Sub-13? É. Galera do Corinthians do Sub-13, tamo junto. Ó, que atimão, hein? O que é isso? Não, não é de pra caralho, porra que eu tanto, não é de pra caralho, porra que eu tanto, não é de pra caralho, porra que eu tanto, não é de pra caralho. Porra, porra. Jogou pegado. Pegando dois pênaltis aí, como é que você se sente aí, jogando na favela. Fala um pouco pra mais, né? Ah, a oportunidade é... O Lupa de Pedreira ainda com nós aí, ó. É uma moção que tá diminutando essa favela aí pra vocês e poder pegar dois pênaltis aí é um... E tá emocionado o menino. Festa com a torcida, parabéns, parabéns, parabéns pela vitória. É nóis! É isso, caralho! Aqui, aqui na câmera, aqui na câmera. É isso aí. E aí, sentado na favela, rapaziada. É MC negão da VL. Todo junto. É MC negão da VL. Corrige. Reporte das quebrada. Reporte das quebrada. Reporte das quebrada. Reporte das quebrada. Vamos, vamos! Classificados! Azuleu! 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 Passar na favelas 2022 Lembrando aí pra todos vocês que em 2019 o atual campeão é o Parque Santo Antônio Complexo Boa sorte às duas equipes Olha os dentão de um milhão de dólares Aí é caro esses dentes Aí é caro esses dentes É isso Último jogo Oitavo jogo Vamos ver quem mais joga A importância O que muitas pessoas acompanham durante o jogo hoje Além do futebol A emoção de... Zeca Panificador aí Patrocínio da molecada As oportunidades Vamos! 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 Amém! Marcos! 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 Aplausos 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 Uns vídeos, como que faz que vai pegar com você? Só você entrar no canal do meu YouTube Lá que eu vou colocar lá Vem hoje, caralho Aqui é a saída aqui, viado Vem hoje, olha a lateral Vem hoje 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 Os caras não abrem aqui Que bolão mano Vamos Vai ferrar! Vai ferrar! Vai ferrar! É a bola, vamos! Vai ferrar! Vai ferrar! Vai ferrar! Vai ferrar! Vai ferrar! Vai ferrar! Vai, vai, vai! 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 . 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai ganhar, vai ganhar. Aê, caralho. Aê, moleque. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boa, Matheus. Boa, Matheus. Boa, Matheus. Boa, Matheus. 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 Boa, Matheus. Boa, Matheus. Boa, Matheus. Boa, Matheus. Poder, Solor. Ag horas. Boa, Matheus. Não pode, não pode, Luiz Cadê o Vitor? Cadê o Vitor? Cadê o Vitor? Cadê o Vitor, porra? Tá bom aí Vamos subir, tá bom Sai, sai Não pode, não pode, não pode, não pode Protege, dois Vamos, cabra Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem, 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 vem, e aí, confia Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Solta, foi pro redor Vamos, vamos, filho Ai, primeira Para com essa ponte, vai tá pra trás O que solta O que solta üne ゲalin Vai Solta 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 Precisa Com Solta 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 Na frente! Na frente! Eu tô sozinho, eu tô sozinho, eu tô sozinho. Cê é louco, mano, eu peguei isso. Vai pra cima, vai pra cima. Vai pra cima, vai pra cima. De novo, de novo. Um dois, um dois. Boa bola, boa bola, Matheus. Boa bola, né? Boa bola, boa bola, boa bola. Boa bola, boa bola. Acai! Bora! Bora! 3, 2, 1, 2, 1, GO! 1, 2, 1, GO! 1, 2, 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 GO! Zardinha, Aracate, Complexo, Tantónio, Villela. Mais pêntulos aqui. Deu empate, 0x0 dos dois times aí. E vai desenrolar com pêntulos. Você sabe que aqui é mata-mata. Perdeu. Colocou a chuteira na bag. Foi embora e volta só o ano que vem para trás da sua vela. O Bruno aqui com a torcida aqui atrás do gol. E aqui é o seguinte, não pode falar palavrão, não pode apertar a grade ali, balançar a grade e nada. Vamos lá, mais um pêntulos. Vamos ver se vai sair esse pêntulos ou não. Jardinha, Aracate. Finge, bola do lado, goleiro do outro. Belo pêntulos, ele cobrou. Bela cobrança. Comência! É essa ai... Vai ter,Al... Agora complicou, perderam o período de cada um do time, sem problema nenhum, erguei a cabeça e já era. Olha o Rian com torcida, arregaçou as mangas ali pra bancar de fortão, mas os juízes já falaram assim, abaixa as mangas aí que não tá com nada. O Rian com a torcida aí, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o goleirão, o goleirão tem uma boa brilhadura. Nossa, goleiro contra goleiro, vamos ver o que vai acontecer, mano. Ele tem cara que chuta bem, que ele foi cobrir a falta lá na frente, né? Vamos ver. Olha o passinho do Gazelinha, nossa. Nossa, nem viu a cor da bola o goleiro. Caralho, que batida, uan. É o número 16, da Coab Teutonio Virela. Esse é daqui, Barazio Nareste. Dá lá mesmo. Alô. É, deve ser complicado pra essa garotada aí do destime aí, pra terminar essa final, como se fosse uma final, né? Perdeu, tá fora. E tem essa responsabilidade total aí de fazer o pênalti, né? De converter o pênalti pra gol. Essa cobrança de pênalti aqui nessa final hoje, vamos ver o que vai acontecer. Bruna, 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 bruna. Bruna, 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 bruna É que é a sua! Aí já era, né, mano? Perdeu o pênalti. O que basta agora é chorar, mas levantar a cabeça e ir pra frente, mano. Isso daqui, ó, é Deus cada vez mais abençoando a vida de vocês. Vamos somente agradecer. Deus é maravilhoso. O que ele proporciona nesse projeto. Projeto tão humilde. E ele vai vir, né, cada vez melhor que nós. Vamos lá? Um, dois, três. Foi o nosso traficial! Seu que mateu é o nosso nome! É o nosso, nosso rei! Seja a pedra da nossa vontade, assim na terra como o céu! Ou por nosso verde do céu! Per nosso rei! Assim como o nosso rei! Não esqueça de todos, não esqueça de todos. Amém! A mulher é a retirada, seja a dor de nós. Vem lá 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 de nós. Com Hare! Faz uma folia aí. Faz uma folia aí, galera! Pera, faz uma folha aí. Classificado! 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 É só o começo! É só o começo! Só fazer o muuuu! Azul! Azul! Tira! Ah, vamos bagunçar agora, vai! A bagunça, a bagunça! Um, dois, três... Classificados! Oh, Azul Leão! Azul Leão! Azul Leão! Azul Leão! Azul Leão! Azul Leão! É forte das quebrada, é forte das quebrada, é forte das quebrada! Ele vai ter das quebrada Ele vai ter das quebrada